Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui no vídeo de hoje para mostrar para vocês como arrumar uma mulher moçambicana. Por que vocês gostam desse vídeo? Eu queria mostrar para vocês. Porque será um vídeo muito interessante. E bora para o vídeo. Alô amigo, estou aqui com a mulher moçambicana. Ela vai me dar algumas dicas. Olá, tudo bem? Estou bem, obrigada. Tenho mais perguntas, mais curiosas. Como arrumar uma mulher moçambicana aqui? Como arrumar uma mulher moçambicana? Nós gostamos de colocar o lenço, capulana, lá na zona norte. Gostam de moçambicana. Na zona sul. Gostamos do que? Somos mais simples, eu acho. Mais simples. Alguém quer conquistar uma mulher. Quais são as dicas? O que ele precisa fazer para conquistar? Não se exibir muito. Tipo assim, encontrar como eu encontrei você a caminhar. Qual será a melhor forma de eu chegar nela para poder se aproximar nela? Para me conquistar? É. Ser complicado. Eu não gosto de ser conquistada. Mas para aquelas que gostam, qual será a forma que os homens poderão chegar nas mulheres? É. Eu não sei. É complicado. Há um bom tempo que não sou conquistada. Ela não está bem preparada assim para visitar as dicas. Ela está escondendo para nós. Não, não estou a esconder. Eu não sou conquistada. Eu não permito as pessoas me conquistarem. Mas para os homens que querem saber, não conhecem o Moçambique, como é que eles poderão fazer? Algumas mulheres não gostam de homens exibidos. A pessoa não pode chegar logo, está a mostrar que pode lidar. Ah, mas B... Não, não, não. Tem que chegar na simplicidade. Não ser muito romântico, né? Isso irrita. Mas é preciso vestir bem ou ter algumas condições? Como é que é? Sim, cheiroso. A pessoa deve ser muito cheirosa, vestir muito bem. E aí? Sim. Teve umas dicas aí. E salve aí. Gostei. As duas moças lindas estão aqui já passeando. Desculpa, lá, seu nome? Vânia. Estou aqui com a Vânia, né? Uma mulher moçambricana linda. A quem é o seu nome? Lótia. Como? Lótia. Lótia, né? Está disposta para falar um pouco? Sim. Está disposta para falar? Não sei. Ela não sabe bem dizer se está disposta não. Mas está bom. Não vou demorar para gastar o seu tempo. Eu tenho umas perguntas, né? Qual seria, você sendo mulher, qual seria a melhor forma quando um homem queira aproximar em vocês? O que é que ele deve fazer primeiro? Primeiro, na verdade, tem que mostrar respeito. Sem te encontrar, por exemplo, a caminhar, assim, como é que ele deve chegar a uma mulher, por exemplo, assim? Chegar, tipo... Por exemplo, estás a caminhar, eu quero te chamar, gostei de ti, por exemplo, quer falar contigo, qual será a melhor forma? É, a melhor forma é de chegar, cumprimentar primeiro, depois, conversar dentro do papo já, não chegar de uma forma violenta, falar coisas que nem se faz, nem falar coisas que não mostram, tipo, falar coisas, mostrar que você é pessoa mesmo. Não precisa estar bonito, estar com aquelas coisas de marca, ou seja, mostrar, não precisa ser isso, baixar, chegar a ser direto, falar que a pessoa quer, ou tem que dar a volta, como é que é? O problema é que para estar com alguém não é preciso de primeiro você olhar a aparência, o primeiro é você ver que essa pessoa aqui é uma pessoa que na verdade tem respeito, e há de mostrar que está querendo ficar contigo, não para brincar contigo. Sim. Muito obrigado, vocês já apanharam muitas dicas aí, interessante, vocês já são homens, né, que era visitar Moçambique, ou que moram aqui, segue o exemplo dela, não sejam que elas só estão violentos, chegar com aquele respeito, não chegar tipo, querendo mostrar assim, você concordou com o que a sua amiga falou? Sim, concordo. O que estás a dizer? Nada. Ah, ok, ela é amiga dela, já resolveu tudo, entendeu? Tchau, tchau, eu fico por aqui. É isso aí, amigo, eu estou aqui com o meu irmão, o Fernando, ele está aqui para me ajudar a filmar, e nós ainda estamos a caminhar aqui, para ter a curiosidade das mulheres, né, assim como também os homens, se possível, para saber como é que é, conquistar uma mulher, moçambicana, o que você acha desse tema interessante, irmão? É, para mim, eu acho que é um tema de renome, e as mulheres moçambicanas vão poder, desbravar, desde hoje, aquilo que é, a veracidade desse tema, eu achei muito interessante, da minha parte. É isso aí, vamos mostrar essa curiosidade, para os demais no mundo, acompanhe. estamos aqui com uma linda mulher, moçambicana, vocês vão ver, está a voltar, estava a caminhar, a busca de uma outra coisa, ela tudo bem? Tudo bem. Como te chama? Adelaide. Então, a gente pode parar de falar? Ah, eu estou. É, como é que eu poderia conseguir uma mulher como você? Oh, não sei. É, bom, qual seria a melhor forma, né, que um homem, pode se aproximar a uma mulher? ou saudar? Tipo assim, se a pessoa estiver apaixonada com aquela mulher, como é que ele poderá fazer assim? Vou saudar, depois de dizer o que quer, ou se a mulher está interessada, vai responder. Depois chegar lá, gostei de ter, gostei de namorar contigo, é isso, não é? Não, não começar assim, é com um papo. Me ajuda, como é que é, mais ou menos? tem que vestir bem, estar com marcas, como é que é? Não sei. Eu não estou com marcas. Dá umas dicas, para que as pessoas já tentaram ser bonzinho contigo, como é que eles conviviam assim? Não, nenhuma. Nenhuma pessoa? Não. Você vai dizer que é solteira? Posso pegar seu nome? Não. Por que? É, porque não quero. Ah, isso é muito feio, não é? Não. Ok, é isso aí. Estamos já. Amigos, estou aqui, vocês sabem, que o dia de hoje, é o dia mesmo de poder ter algumas experiências, muito importantes. Estou aqui com alguns amigos, estão aqui na praia, a troca de experiência, e eu também estou aqui para poder ter poucas experiências com ele, sou por título de vídeo de hoje, como arrumar uma namorada, estou aqui com os amigos, e vou dar um pouco das experiências, porque cada quatro tem sua experiência diferente, então iremos ver aqui quais são as experiências. Contar, meu amigo, como é que está? Bem, verdade, não sei como está. Também estou pensando, Admirson Macias. Eu me ligo com o nosso amigo Admirson, Admirson, tenho uma pergunta muito curiosa para ti, sendo moçambicano, qual é a sua visão, ou seja, quais são as dicas, quando você quer conquistar uma mulher, quando você gostou de uma mulher, ou como é que você chega nessa mulher, o que deve se falar primeiro, do meu ponto de vista, acho que a melhor forma de conquistar uma mulher, por exemplo, estou a caminhar, sei lá, por exemplo, aqui na margem da praia, vejo ela, ok, gostei dela, levo o contato, e durante, ao longo do tempo, vamos ver como é que, a gente vai, sei lá, vamos conversar ao longo do tempo, ok, já que trocamos, chegamos a ponto de trocar número, então vamos conversar ao longo do tempo, um pouco de poche, afinal, afinal, da de tudo, ok, eia, eia, é isso mesmo, essas são as palavras do meu amigo aqui, ela estava explicando ao professor que ela estava chegando lá, e a sua mulher quer dizer, quer dizer, ela te rejeitar, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, como você reagiu nela? acho que a solução mesmo é que eu quero dizer, insistir, 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 basta ver que a solução aqui, se ela não quer dizer, nesse caso, a solução mesmo é, parar e, lhe deixar bazar, não é como tentar uma outra forma, para conseguir falar com o amigo, você deve ficar deixando assim mesmo, não é? infelizmente, por exemplo, posso encontrar uma moça, como eu acabei de dizer, posso encontrar uma moça a passar, eu não lhe conheço, ela vem de onde, amigas delas não conhecem, acho que a solução é tentar insistir, para chegar ao ponto de, e fazer aquilo ali, pegar o número dela, se ela não quiser também, acabou, papo furado, essas são as palavras, diretas, para vocês, não tem como fazer uma outra coisa, se a pessoa não quer colaborar com ele, então, essas são as palavras, que vocês devem aprender com ele mesmo, e nós vamos ter também, algumas palavras, como o amigo aqui do lado, ele sabe também, da sua experiência, que ele já teve, ao querer conquistar uma mulher, como é que está? Boa tarde, estou bem, tudo bem, Também estou, bem-se o seu nome? Alô Zimesquinho, estamos aqui com o nosso amigo, amigo, gostaria de saber, qual é a sua visão, quais são as dicas, quando você quer conquistar uma mulher, o que você deve falar primeiro, numa mulher, quando, é amor pela primeira vez, é nada? Acho que a primeira coisa, é elogiar a pessoa, eu como sou daquelas pessoas, que numa mulher, primeiro, olho a cara, chego, elogio a ela, que faz muito bonita, moça e por aí em diante, vou pedindo contato, vamos comunicando por aí. Mas se ela, não quiser dar contato naquele momento, qual será a sua reação? Sei lá, se tivermos uma amizade em comum, é de falar com uma amiga, que vai ser nosso cupido. Ok, essas são as dicas, que estão nos dar, não tem muita coisa por falar, porque o papo, pode ser tão longo, mas as palavras necessárias, são se já ele mesmo, chegar, falar do dinheiro que você precisa, se possível que tiver uma, uma amiga dela, mais próxima dela, você chega aí, tenta fazer de tudo, para se aproximar. E é isso aí. Quais são as mensagens que devem ser para os jovens, que estão neste momento a nos ver? Se gostam de uma certa pessoa, não tenha o medo de ir ter com ela, e falar aquilo que sentes. É isso aí, e nós ficamos por aqui, e valeu. Amigos, nem sei dizer que esses aqui, são os jovens, que fazem alguma coisa na vida, estão aqui trocados de experiência, sobre muita coisa da jovem, e eu sendo jovem, eu sou youtuber, porque é uma coisa que eu vivo com ele, quero viver com ele, então, acredito que eles também fazem alguma coisa de diferença. O que tu fazes na vida, Mambi? Na verdade, eu sou um músico, sou um músico, rapper, trapper, composto por um grupo, na verdade, composto por quatro elementos, por exemplo, lá no grupo temos o Dumba Squad, o CMZ, o FTM e o Cristo. Como é que é a situação, para nós, aqui em Moçambique, sendo um cantor, está sempre difícil para conquistar o mercado, como é que é? Na verdade, sendo um iniciante, como ainda, na verdade, sou um iniciante, nesse caso, ainda não pude ver, ainda estamos a tentar ver como é que é, como é que é o mercado, estamos a tentar se enquadrar lá mesmo. É isso aí, o meu amigo aqui é um artista, cada junto com o amigo aqui, como é que tem sucedido hoje, trabalhar com o seu amigo no grupo, sendo defesa, ou troca de ideias, para se não ser um artista? Não, a proposta tem sido muito fácil, porque meio que nós todos, já temos uma sintonia, e quando eu trajo uma ideia, sobre uma certa música, aí rola já uma conexão, e acaba surgindo a música. Ok, pode cantar um pouco para nós, um pouquinho na estrofa aí. Eles estão curiosos, só para ouvir um pouco ali, estão curiosos nos seus amigos. Eu não cansei de viver, eu não, eu não cansei de viver, eu não, é isso aí, é ou não, é não, essa música diz muitas coisas, no sentido, o que é que nos diz essa música, qual é a mensagem que traduz para nós, essa música? A mensagem é que, muitos jovens, hoje em dia, têm tido muitos problemas, e nesses alguns problemas, que eles têm tido, às vezes, alguns pensam em suicidar-se, em tirar a vida por aí, e nós, fizemos essa música, para incentivar os jovens, a não cansarem de viver. É isso. E como é que vocês poderão vos encontrar? Eles estão curiosos em conhecer vocês pela primeira vez, como é que poderão vos encontrar? Como é o meio de poderes vos encontrar? Poderíamos nos encontrar pelo YouTube, que é CMZ 2021, pode encontrar nossas músicas ali, ou pelo SoundCloud, do Alozio Mesquinho, por aí. É isso aí. Mami, qual é o seu meio de comunicação, que vocês podem nos encontrar? Acho que o único meio de comunicação, podemos nos encontrar, acho que o mesmo contato, como ele disse. Instagram? Instagram, Facebook, CMZ 2021. Ah, CMZ 2021. É isso aí. Aqui ficou a dica, para os que vocês querem mais aprender, querem mais saber das curiosidades sobre eles, aí ficaram as dicas, e fiquem ligados com eles, assim também como no YouTube. E nós ficamos por aqui. E até já. Curteu o vídeo. Como foi o parceiro irmão, tentando entrevistar... Nosso máximo, né? E foi bom. 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 E foi bom.